Olá, alunos. Hoje continuaremos nossa aula sobre o modelo atômico. Recapitulando o que nós vimos na aula passada, nós trabalhamos sobre a descoberta do átomo. Na aula passada, estudamos um pouco sobre Demócrito. Demócrito foi quem determinou que toda matéria era formada pelo menor elemento possível, o átomo. O átomo seria uma partícula não divisível. Na aula de hoje, vamos trabalhar sobre o modelo atômico de Dalton. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retomou estas ideias sobre uma nova perspectiva, a experimentação. Ou seja, Dalton utilizou como base de sua teoria a experimentação. fazer o experimento para provar a sua teoria. Baseada em reações químicas e pesagens minuciosas, chegou à conclusão que os átomos realmente existiam e que possuíam algumas características, como massa, como tamanhos idênticos. Toda matéria é formada por diminutas partículas, esféricas, maciças, neutras e indivisíveis, chamadas átomos. Para Dalton, cada elemento era formado por partículas de átomos. Ou seja, uma barra de ouro é formada por minúsculas partículas de átomos com as mesmas características da barra de ouro. Essa partícula possui as mesmas características tanto no tamanho, massa e propriedade. Todas as partículas que formam essa barra de ouro, ela tem o mesmo tamanho, mesma massa e mesma propriedade. Um composto está formado por átomos de mais de um elemento. Dalton, em uma reação química, ocorre uma separação, combinação e reordenamento de átomos, que é a lei da conservação. A matéria simplesmente se transforma, ela não se perde. O modelo de Dalton ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Mas por que ele ficou conhecido? Porque para Dalton, o átomo era uma bola maciça, indivisível e sem carga. Ou seja, esse modelo passou a ser conhecido como modelo de bola de bilhar. Para ele, existe um número infinito de tipos de átomos da natureza, cada um formando um objeto existente. O primeiro modelo foi feito de Demócrito e Leucipo. Leucipo foi feito sem a base do experimento. Já Dalton utilizou o experimento para comprovar as suas ideias. A combinação para ele, a combinação de iguais ou diferentes tipos de átomos, origina os diferentes matérias. Ou seja, esse modelo de bola de bilhar, apresentado por átomos, com o tempo ele deixou de ser tido como a base para o conhecimento, mas foi a partir dele que houve um desenvolvimento da química, da ciência existente até hoje, do modelo atômico. Ok? Felicidades, bom estudo e fique com Deus.